Olá, boa a todos, pessoal. Boa noite a todos os nossos seguidores que começam a entrar aí desse lado. Boa tarde, alegria. Boa tarde para si. Boa tarde para todos aqueles que estão agora a pegar no telemóvel e a carregar no botão de entrar. Boa tarde a todos. Boa tarde, cheio de alegria. Sejam bem-vindos a mais um grande Direto. Um Direto espetacular. Um Direto neste nosso belo início de semana. Um Direto que vai marcar a nossa vida de uma forma bem aromática e bem gostosa. Opa, opa, vá para cima. Foi uma tarde em cheio. Uma tarde maravilhosa. E uma tarde junto de todos vocês. Claro que sim, a Patrícia Oliveira e a minha Arminda Brox e a nossa Hidrazinha e a Adolfo Dias e o Oscar Alho e a Nanda Casinhas e a B. Mendes e a nossa Murdos Brandão também que nos está acompanhado no Facebook. Malta, isto é um bocadinho para o Facebook, um bocadinho para o Instagram, mas é um bocadinho para todos vocês. Todos que estarão na nossa tarde. Espero bem que sim. Com o grande Marco Pau, que também foi dar um grande abraço e que disse que gostavam muito os meus jovens escalfados. É verdade. Com tanta alegria e com tanta boa disposição. As receitas já estão disponíveis. Aqui também no meu Instagram. E que vocês podem ver. Cozinhar as receitas e encantar para matar memórias. Mas agora, malta, não vai ser de memórias dos anos 80 que vamos falar. Mas vai ser memórias para nós podermos entrar numa boa passagem de ano em grande. Isto sim, hoje vão ser aquelas, aquela receitazinha já a pensar em Réveillon. Passagem de ano da nossa vida. Passagem de ano do coração. Aqui esse é o melhor passagem de ano. E hoje o que é que eu pensei? Malta, já cozinhei muito, já fiz muita coisa, mas ainda não dei nas babidas. É verdade. Ainda não comecei a dar nas babidas. E comecei aqui assim a pensar. Ai, maltazinha. Eu acho que hoje vamos precisar de ter assim um espumantezinho aí assim para estalar. Vamos precisar ter aqui assim quem quiser um bocadinho de xarope de groselho. Ou quem quiser sem xarope de groselho. Isto é para o menino ou para a menina. Quem quiser pode utilizar xarope de groselho. Quem quiser pode utilizar somente romanzinha. Depois vamos precisar de ervas aromáticas das boas e das gostosas. Hortelanzinha da boa e da gostosa das nossas aromáticas vivas. Funchozinho em rama. Tomilho. Quem quiser utilizar tomilho-limão, utiliza tomilho-limão. Quem quiser utilizar tomilho da outra esquina, utiliza tomilho de outra variedade. Tomilho normal, tomilho-limão, alecrim. Quem quiser utiliza ervas aromáticas a gosto. Hoje vou-vos explicar que as ervinhas aromáticas também dão para fazer assim umas belas bebidas. Quem é que sabia disto? Contem-me lá. Quem é que sabia que podemos utilizar aqui assim as ervinhas aromáticas para fazer deliciosas bebidas? Vá. Contem-me lá enquanto eu quero saber tudo. Já apresentei os ingredientes e hoje vou-vos dizer. Vamos fazer duas composições. Um gênero de um mocktail, ou seja, uma com álcool, que é o cocktail, e um mocktail, que é uma bebida sem álcool. Isto é mesmo para si, para o netinho, para toda a família, o Inazinho e Filmena Bernardini, Filmena Conceição e Inês Veigas e o Mouros Brandão. Ai, não que não é. Malta, estão interessados ou não? A minha confeitaria royal diz que já quer pegar nestes mocktails e fazer lá? Então faça lá no Porto, faça onde quiser. Mas nunca esqueçam, para fazer estes mocktails ainda tem tempo. Claro que sim. Podem ir ao supermercado e comprar ervas aromáticas das aromáticas vivas. Claro que sim, mas também podem ir à loja online das nossas aromáticas vivas, no qual existe um desconto aqui com o meu código promocional. 10% de desconto, através do meu código especial, é o Bernardecas quase. Não, mas está aqui logo no início da minha página o código promocional para irem à loja online, pedirem o desconto e fazerem assim a magia acontecer. Ai, não que não vai ser magia, vai ser sim senhora. Então, vamos começar a fazer aqui assim os nossos cocktails. Jean Cremona, um grande abraço aí para esse lado aí, rapaziada aí da boa. E a nossa Maria, e o nosso Pararachibum, e a Minazinha e a Dite, já está toda a gente a cantar e a sorrir. Bem, então, maltazinha, para fazer os bons cocktails vamos começar aqui assim de dois copos bem diferentes. Um para a composição sem álcool, outro para a composição com álcool. No entanto, o que é que eu pensei? Pensei assim, ai, não, os futos, o mais chique era beber um espumante assim, na taça. Quem é que se lembra disso? Ah, pois é, antigamente até se fazia aqueles efeitos com os diferentes copos e as taçazinhas. Ah, pois não. Ai, claro que se faziam. Então, vou-vos ensinar aqui a fazer um pequeno truque. Este pequeno truque remonta aqui assim uma boa tradição. No nosso funchozinho e vamos picar o funcho com muito amor e carinho. Sabem que a gente está a falar? Ah, agora estão a ver melhor? Estão a ver sim, senhor. Bem, desliguei o Wi-Fi e fiquei agora bem aqui assim como deve ser no nosso direct. Malta, desculpem-me aqui este pequeno stress técnico, mas já estão a ouvir bem? Bem, então, vamos voltar aqui assim ao nosso direct como deve ser. Vou-vos ensinar que as ervas aromáticas dão para incorporar por si só na vida a decorar, mas também dão para incorporar bem picadinhas aqui assim em torno de tudo isto. Vamos pegar aqui assim na nossa faquinha e vamos cortar tudo isto como deve ser. Para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo, para um lado e para o outro. E vamos pegar assim na nossa faca e fazer assim um picadinho bem gostoso. Este picadinho vai ser uma boa base para decorar o nosso copo. E para decorar o copo existe um pequeno truque. Este truque é quase um clássico do bar. Vejam só. Temos aqui assim a erva aromática, aqui assim no preto. Pegamos no nosso copo e vamos umedecer a ponta do copo. Assim. Num paninho úmido, ou seja, quase podemos molhar assim a pontinha do copo, toda aqui assim à volta dela. Vejam só. Ou então podemos até só fazer assim. Estão a ver? E sujamos a extremidade do copo. Umedecemos. Para que é que vamos umedecer o copo? Para agora podermos pegar aqui assim das nossas ervinhas aromáticas todas. Vejam só. E colocar aqui assim à volta. Sintam só. Ao fazermos isto, temos aqui assim um belo truque para ficarmos assim com as extremidades do copo bem gostosas. Quem quiser dar um toque assim mais doce, também pode colocar aqui assim num bocadinho de açúcar. Porque às vezes não custa nada. Ou quem não quiser açúcar num bocadinho de stévia. E fazer a mesma coisa também assim com um bocadinho de açúcar e das ervinhas aromáticas todas. Que ficam assim bem gostosonas. Malta. Para quando pusemos assim os lábios no copo sentirmos assim uma explosão de sabor. Ai não que não é bom este truque. Malta. Já imagina agora todos os seguidores na passagem de ano. Todos a darem tudo nos coquetelos. Com e sem álcool para o menino e para a mina. Quem quiser utiliza espumante. Quem não quiser utiliza uma água com gás. Bem gostosa e bem maravilhosa. Vamos então assim colocar tudo isto assim à volta do nosso copo. Para cima, para baixo, para esquerda e para a direita. Para um ali e para o outro. Ai o copinho assim. Com as extremidades tão bonitas, tão gostosas e tão deliciosas. Agora que temos isto tudo aqui assim. Temos que fazer uma base. Para esta base podemos ir buscar gelo. Uma pedrinha de gelo fica sempre bem. Assim por assim é que há o ar de senso a mão. Querem um bocadinho de gelo cá para dentro ou não? Quem quiser gelo, podemos só vir buscar aqui assim duas pedrinhas de gelo. E colocamos o gelo na base. Quem não quiser faz sem gelo. Malta, isto é mesmo conforme mais gosto. Pegamos num bocadinho assim de romã e colocamos a romãzinha assim a dar a dar. Ai eu adoro sentir aqui assim a bela da romã cá para dentro. Bem, a romãzinha fica sempre assim com um ar bem gostoso. Vamos aqui assim preparar o sem álcool e aqui o com álcool. Além disso tudo, a pedrinha de gelo. Ai não que não colocamos gelo. Ai agora é que vamos botar aqui assim uma pedrinha de gelo para o menino e para a menina. Para a Odete e para a Cristina. A pedrinha de gel cá para dentro. De seguida, sobre o gelo, sempre mais um bocadinho de romã. Porque a romã dá sempre aquele toque fundamental. Há sempre coisas que nunca podem faltar. Hortelã. A hortelã é sempre bem fresca. E vocês podem colocar a hortelã ou do vaso ou das cortadas logo assim para dentro do copo. Colocam assim à volta, espremem bem, dão uma palmada na hortelã e metem cá para dentro. Para quê? Ela liberta mais aroma. E existem às vezes estes pequenos truques do bar que fazem com que as bebidas fiquem assim muito mais aromáticas. Às vezes ao passar uma bebida assim em torno do copo, ao fazer a magia acontecer, fica sempre assim muito mais gostoso. A hortelãzinha com aquela palmadinha. Quem é que comecei este truque? É verdade. Hortelã, já sabem das vozes online, podem contar das nossas aromáticas vivas. De seguida, para o nosso coquetel sem álcool, vimos aqui assim buscar, vejam só aqui assim, eu tenho que fazer até aqui assim para vocês verem bem. Estão a ver? Aí assim, ao pé, ao pé de todos vocês assim, um toquezinho de água com gás. Ui, vejam só se ela estava. Bem, adoro ver aqui assim a água com gás a estalar. Aí assim, bem boa, bem gostosa. Aí entra aqui assim a agulha com gás. E agora, agora é que vão ser elas. Para além da agulha com gás, não me quero mais. Poder assim gostar uma, um cítrico, assim, uma toranja desidratada, para dar um toque com o aromã, com o hortelã, com este funcho. Quem quiser ainda pode ficar aqui assim num bocadinho de funcho. E colocar aqui assim também a decorar por cima. Está assim de várias maneiras e efetivos. E agora, com o nosso xarope de groseilha, aí aqui assim, damos só assim aquele toquezinho. Sintam só esta explosão. E aí, maltazinha. Estão aqui a ver, Guilhermina. Bem, boa noite, Paulo Fidalgo. Isto aqui assim, esse é bom para mim, diz a minha Benita. Oh, Benita. É bom, sim, senhora. E este fica aqui assim mesmo às mil maravilhas. Malta. Coctel sem álcool. O nosso bispo já deve estar aqui assim a sorrir. Hummm. Que delícia. Que frescura de coctel. Assim mesmo com aquele toquezinho do funcho. Bem, isto é que está mesmo às mil maravilhas. E a Ana Carvalho disse que eu comprei o chapéu no chinês. Não só aqui no chapéu. O importante não é o chapéu ser do chinês. O importante é poder ir às aromáticas vivas. Ah, bom, já não vai nem comprar estas ervas aromáticas. Para poderem fazer assim este coctelzinho ainda aí desse lado. Bem, além deste coctel que já está aqui a sair, vamos ao próximo coctel. O próximo coctel vai ser a mesma base. Mas em vez de levar água, vai levar aqui assim o nosso espumante. Bem, e aqui assim o espumante. Eu adoro aqui assim um belo espumante. Sempre que eu vejo aqui assim o espumante, fico sempre sem palavras. Dá para partir a garrafa do espumante se quiserem. É o cá. Sabem como é que se parte a garrafa? Para casa não quer partir. Bem, vira-se a ser a garrafa para baixo duas vezes. Depois pega-se na ponta da faca e parte-se no vidro. Pac. E parte-se a garrafa do espumante com a rolha. Eu aqui não sinto necessidade de fazer isto. Basta abrir a nossa rolhazinha. 10, 9, epá. É, mas hoje foi passagem andando mais cedo aqui assim. Ai, que coisa boa. Sintam só aqui assim o nosso espumantezinho aqui assim. Ai, a cair sobre isto tudo. Ui, que coisa boa. Que coisa maravilhosa desta vida. Bem, ó mal, então o que é que queriam aqui assim? Vocês também são frescos, não é? Queriam era festa. Era a coisa abrir devagarinho. Ai, ai, não que não abre. Agora, além disso daqui assim, com o nosso toquezinho de ginja, assim. Ou de que ginja não? Neste caso, groselha. Groselha. Minhas senhoras já me estavam enganadas. Mas quem quiser também pode pôr ginja. Isto é mesmo pó menino e pá menina. E rapidamente temos aqui assim dois coquetéis fantásticos. Uma versão sem álcool, neste caso um mocktail, e outro uma versão com álcool. Quem quiser ainda pode colocar um pózinho de canela. E aqui assim fica muito interessante nestas versões o pó de canela, juntamente com as ervas aromáticas, aqui assim diferentes paus de canela, cá para dentro. E temos aqui assim uma combinação bem interessante. E nunca se esqueçam. Já temos o fucho, a hortemã. Uma estrelazinha daniço também, vem sempre aqui assim a calhar para dentro. Fica aqui assim a boiar. Então, temos aqui assim diferentes versões. E agora, ou um tomilhozinho, ou um alecrim. Quem quiser pode colocar ainda diferentes ervas aromáticas. Para caso nestas ervas aromáticas fica muito bem. Vou-vos ensinar este truque aqui, mas depois não vou escrever na receita. Vocês só vão saber fazer isto quem vir este direto que vai ser partilhado. Podemos pegar um mosquero ou um fosco e queimar isto. Vou-vos ensinar o truque. Então, às vezes, ao fazermos isto, vamos aqui assim conseguir dar um toque mais aromático. Pegar assim no nosso alecrimzão. Sintam só aqui assim. Queimamos aqui assim as pontinhas do alecrim. Ele vai fazendo assim um fumozinho. E adoro este toquezinho aqui assim do fumado. Isto aqui assim fica mesmo às mil maravilhas, às mil perfeições. Aqui assim o alecrimzinho meio queimado nas pontinhas. Bem, vejam só. Aromatizamos aqui assim o nosso copinho à volta. Ui, 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 ui. E no final afogamos assim. Bem, sintam só esta explosão. E fica logo aqui assim com um toquezinho bem fumado. É verdade. O alecrim fumado acaba por ser uma ótima combinação. Por exemplo, para esta receita ou para a composição sem álcool. Então, rapidamente, hoje, através da elaboração de umas simples bebidas, neste nosso direto que teve o auto-apoio e patrocínio das nossas aromáticas vivas. Aromáticas vivas estas e outras. Que estão disponíveis também na loja online. É verdade, as aromáticas vivas. E se entrarem com o meu código promocional ainda tem 10% de desconto. É verdade, está no meu perfil logo à entrada. Vocês podem comprar diferentes ervinhas aromáticas que precisam para fazer estas e outras bebidas para a vossa passagem de ano. Dá para fazer comida, dá para fazer bebidas, dá para fazer outras infusões, dá para fazer 30 por uma linha. Ontem, no direto, fiz infusões para a digestão. Hoje, já estou a fazer bebidas para a passagem de ano. E estamos, assim, a fazer a magia acontecer. Claro que esta magia é uma magia bem deliciosa. Loja online, nas aromáticas vivas, tomilha, lecrim, hortelã, salva, stévia, funcho, ervinhas, pão menino e pamina, para a princesa e para as artrutas e também para si. Vão lá, compram e que entregam na vossa casa sem muito estresse. Agora, nunca se esqueçam que aromáticas vivas, que são aromáticas vivas, estão nas nossas casas e nas nossas vidas. Dão para ter no vazio, dão para ter já as cortadas, dão para ter 30 por uma linha, dão para ter, assim, os tomilhezinhos desta vida, dão para fazer, assim, a magia acontecer em qualquer lado. Hoje, se devemos aqui a fazer duas bebidas. Por um lado, um octão, uma composição sem álcool. Por outro lado, um coquetão, uma composição com álcool, para a passagem de ano e para a menina e para a menina. Claro que sim, minha deusinha, minha carla ferreira. Claro que sim, minha Adelina. Ah, pois não. Então, hoje aprendemos como utilizar ervas aromáticas nas bebidas. Outrora, já o que usámos nas comidas, como no início, no fim, nos caldos aromáticos, fazendo 30 por uma linha, mas nas bebidas estamos aqui a fazer pela primeira vez. Claro que ontem, utilizei ervas aromáticas no meu direto, a fazer umas pequenas infusões a quente. Agora, como utilizar as ervas aromáticas nos coquetéis? 1. Dar um toque na parte do copo. Para quê? Para quando a pessoa coloca o copo na boca, sentir logo uma componente de sabor da própria erva aromática. 1. Humedecendo o copo, picando uma ervinha aromática, pode ser um tomilho, um fujo, qualquer outra, e colocando assim, à borda do copo, para ficar bem gostoso. Outra, colocando a erva aromática diretamente para dentro do copo, como? Massageando a erva aromática, esmagando, dando uma palmada e mandar a erva lá para dentro, para libertar mais componente também aromática. A destinoidade do copo dá sabor, esta aqui dá componente aromática. Outra técnica para tomilho ou becrim, ao colocar dentro das bebidas, é o queimar, muitas das vezes, ou com uma sarica ou com um simples caio, queimar a pontinha da erva aromática, passar à volta do copo para aromatizar, dá um toque mais defumado e conseguimos assim fazer uma vida bem diferente e bem gostosa. Malta, tenho aqui que vos fazer uma bela pergunta. O que é que vocês normalmente bebem na passagem de ano? Bebem sem sombra dúvida? Um espumante, sim. Tal como eu aqui fiz aqui o toque cerimonial de abrir um belo espumante. No entanto, ou com um espumante para o menino, ou com um espumante para a menina, ou até mesmo com uma composição sem álcool, vocês conseguem assim fazer maravilhas das maravilhas. Claro que temos que ser sempre sustentáveis a usar uma fruta da época, a nossa romã. Adoro sentir o sabor da romã, adoro sentir a riqueza aromática desta bela romã, e isto aqui assim fica mesmo às mil maravilhas, às mil perfeições. Então, humm, matazinha, estava aqui a ver o sabor, e olha, está aqui, bem, sinta aqui o toquezinho do queimado, bem gostoso, fica aqui assim bem sensualão, fica aqui assim de trás da orelha, bem. Temos aqui esse uviz para fazer-nos uma pergunta se o queimado não se faz no copo vazio. Eu gosto mais de fazer no final, e passo a explicar porquê. Quando eu faço com o copo vazio, o queimado ajuda a dar-se muito sabor e pôr carona. Quando eu faço com o copo cheio, o queimado ajuda a matizar o copo, e já não vai libertar tanto sabor a queimado para dentro da bela, ok? É um pequeno truque. No entanto, às vezes, quando está a fazer um gin, pode-se trabalhar estes componentes do queimado de maneira diferente deste cocktail, ok? Não há regras certas, cada um tem que puxar pelo gosto que mais sente nas suas bebidas. Agora, temos aqui assim o nosso Vítor Campos da Covilhã. Vítor Campos, um grande abraço para si, que está a ver o nosso direto maravilhoso e diz que adora tudo isto. Oh, Vítor Campos, não é para menos. Veja. Veja isto e veja tudo e mais alguma coisa, Sr. Vítor Campos. Não perca pitada. Ai, claro que não pode perder pitada. Agora, só tenho que dizer uma coisa. Malta, hoje, falem da nossa tarde. Falem deste nosso direto bem gostoso. Hoje ainda vou ter que ir ali até um sítio. Então, não quero já revelar tudo, mas daqui a bocado vocês vão ver nas histórias até onde eu vou. E nos próximos dias vamos ter muitas e deliciosas surpresas. Malta, vão acompanhando as histórias ao longo do dia e descobram onde é que eu vou. Ainda hoje, ao longo desta noite, vocês vão descobrir e vão dizer assim, Ai, eu não acredito que o chefe foi aqui. É verdade. Vou viajar e não há nada melhor do que viajar entre os aromas, entre terras de sabores, entre terras de boas ervas aromáticas e, claro que, as minhas aromáticas livres vão sempre comigo, na alma, no coração, na nossa memória e com estas deliciosas bebidas que eu vou já partilhar de seguida aqui assim na minha página online e eu quero ver os vossos comentários. Eu sei que muitos de vocês, quem quiser uma composição sem álcool, vai fazer este mocktail na passagem de ano. Quem for mais de espumantezinho? Ai, sem sombra dúvida, vai fazer aqui assim também com um bocadinho de groselho, espumantezinho e romã e aqui assim o nosso alecrio, o nosso funcho, assim um tumilhozão, vai fazer estas maravilhas acontecerem na vossa vida. Já sabem, ainda tem tempo, malta, aproveitem, hoje é dia 26, não está, estamos na passagem, não? Vão já a voz online das nossas aromáticas vivas, aproveitem o meu código de desconto promocional e comprem lá a erva aromática que muda a vossa vida. Malta, muitos outros diretos também são feitos na página das aromáticas vivas, vocês também podem seguir a página online, é a verdade, no Instagram, vão lá, vão lá colocar o vosso like, vão lá seguir e vão lá colocar também os vossos comentários, também principalmente aqui assim nos comentários dos nossos diretos que vai ser partilhado entre as duas páginas de seguida. Um grande beijinho a todos, uma grande boa noite e já sabem, eu sou o Chef Fábio Nardina, estes são os sabores que nos unem hoje com o alto afoi das nossas aromáticas vivas, um direto 100% aromático, 100% vivo, com as melhores ervas aromáticas de Viana do Castelo, do nosso Portugal inteiro, uma empresa portuguesa com capital intelectual e boa ervinha da felicidade produzida em Viana do Castelo e que chega à sua casa de norte a sul do nosso país. Já sabem, não percam pitada, acompanhem sempre estes grandes momentos em torno da cozinha e sejam felizes com um mocktail, neste caso aqui uma composição sem álcool e com funcho, tomilho, hortelã e aqui assim um cocktail de espumante também com todas estas coisas a que nós merecemos. Um grande beijinho, uma grande boa noite a todos, um muito obrigado do fundo do coração por estarem sempre aí desse lado e já sabem, estamos juntos nesta hora. Bem, vibrem, aproveitem e façam as vossas encomendas, ok? Hasta luego! E com um grande copo na mão eu brindo a todos vós beijinhos e até amanhã ou até logo ao longo das histórias. Malta, que delícia! Mão direita é penáutico. É assim semana mas fica para depois. Beijinho!